Eu queria mudar Malandragem, solto fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar molho Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu tudo disse pra ser assim Fazer apoio dos cada vi atrás de mim Pulei o muro da escola Pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora Biloca, hein? Fica, mata gato De pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência Pra um só menininho É divertido, apronta a fazer O que é proibido Pedra no telhado, brincadeira De bandido, espingada de madeira Mocinho e bandido Vida louca desde cedo Atalho os inimigos mais fogados Da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marreto Carinha de fogado Odeado, escola, classe É o centro de ensinar Meu chumbim Da meu brinquedo De matar menino Muitas vezes minha mãe Me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara Que não vive sem treta De tanto escutar o nome Por ele eu atendo Na madruga É nóis na fita Puro veneno Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os canapim atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a meter fita No meio da malandragem Salto e fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os canapim atrás de mim Passei a infância no caixa E aprontei pra caralho Na fuga da lote É que a casa sempre cai Se acostumar com as torturas É sempre difícil Trabalho exige muito Roubar é meu vício Na minha casa Não tem plasma Nem LCD Tem um anã E moscando Cheia de PC O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os canapim atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os canapim atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem Preto rico tem um entre cem Só sei fazer o errado Eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho Logo encontra o fim Pobre sem profissão Nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim Roubar é minha profissão Eu queria até ter um carro Tornado estilo esporte Pra conseguir um daqueles Só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal Numa agência bancária Ou sequestrar um playboy Filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá Nunca deu e nunca dará Se quem governa o país Também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada Eles roubam no carro Me chamam de bandidão Chamam eles de doutor Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os canabins atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Solto fumaça Cresci numa quebrada Onde não pode dar mole Onde amigo e confiança Com certeza não há Eu queria mudar 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 O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os canabins atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim